Confira como funciona a formação sindical por local de trabalho do Simpro e saiba como levar para a sua escola. A Secretaria de Formação Sindical do Simpro tem feito um importante trabalho de formação por local de trabalho, percorrendo várias escolas da rede pública. Durante a formação sindical do Simpro por local de trabalho, o sindicato faz um resgate da história política aos professores e orientadores educacionais. Explica como a categoria se organiza enquanto classe trabalhadora, fundada principalmente nos princípios da luta de classe e nos princípios de Paulo Freire. O Simpro é o primeiro sindicato do Magistério Público do Brasil que possui um projeto político-pedagógico com diretrizes teóricas e de práticas com um papel essencial que é o de despertar o pertencimento nos educadores em fazer parte de todo o processo de luta da nossa categoria. A formação no local de trabalho é uma política da Secretaria de Formação do Simpro e um sonho antigo da diretoria. Ela tem por objetivo descentralizar a formação sindical e levar informação para a categoria. Explica a coordenadora da Secretaria de Formação Sindical, Vanilse Diniz, complementando que a formação acontece no horário da coordenação. Em quase duas décadas, o Simpro tem intensificado e ampliado seu programa de formação. Dentre os pontos abordados estão a necessidade da luta em defesa de direitos trabalhistas e de boas condições de trabalho para assegurar uma educação pública, gratuita, laica, desmilitarizada, libertária, inclusiva e de qualidade socialmente referenciada. Um desafio diário que exige uma formação sindical atualizada, capaz de enfrentar a mudança dos tempos e as reivindicações do capital com vistas a eliminar direitos e se apropriar das riquezas de nações como o Brasil. Nos últimos meses, várias escolas participaram da formação por local de trabalho. Dentre elas, o SEF 20 de Ceilândia, o SEF 1 do Guará, o SEF 4 de Sobradinho, o SEI 203 de Santa Maria, o SEF 308 de Santa Maria, a Escola Classe 100 de Santa Maria, o SEF 403 de Santa Maria, o SEF 308 de Santa Maria, a Escola Classe 12 de Ceilândia, a Escola Classe 203 de Santa Maria, o SEF 303 de Santa Maria e o CEE 3 de Sobradinho. Levi Porto, diretor do Simpro, ressalta que o sindicato tem levado às escolas um pouco do que o magistério público já conquistou ao longo de todo o processo de construção histórica. Promovermos esta formação no chão da escola é mostrar a nossa proximidade e sensibilidade com as demandas, preocupações, necessidades e anseios da categoria. A Milton Cayana, também diretor do sindicato, complementa dizendo que o educador fica sabendo como funciona o sindicato, qual a importância do Simpro na vida dele, além de conhecer as conquistas alcançadas ao longo dos anos. Muitos professores e orientadores educacionais têm dificuldades em sair da escola e como o curso de formação é realizado no local de trabalho, facilita a participação. Se você tem interesse em agendar o curso, entre em contato com o diretor do Simpro que visita a sua escola.